E aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim! Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Uma Roça no meu quintal. Nesse canal, nós falamos tudo sobre aves, principalmente codornas e tudo aquilo que engloba a Uma Roça. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho em todas para receber todos os nossos vídeos. E o assunto de hoje é, eu vou mostrar para vocês a diferença da codorna gigante para a codorna japonesa. Vou tirar essas diferenças aí, vou estar mostrando para vocês. E se você quer começar uma criação, você vai tirar as suas dúvidas de qual codorna começar, ou a gigante ou a japonesa. Então galerinha, muitas pessoas aí têm dúvidas, né? De qual é a diferença para a codorna gigante e para a codorna japonesa, galera. Ou codorna europeia. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença e algumas características que elas têm. Fiquem comigo até o final desse vídeo, que vamos falar muito sobre esse assunto. Desde já, galerinha, para você iniciar uma criação, é muito bom você, se for criar aí para ganhar dinheiro, você fazer uma pesquisa aí na sua região para saber qual é a melhor aceitação. Mas vamos falar aí para a diferença. Uma das diferenças aí das codorna japonesas e a codorna gigante é a questão do peso, galerinha. É, são diferentes. A codorna japonesa, em média, vai pesar de 90 a 160 gramas. Já a codorna gigante vai ter o seu peso entre 250 a 420 gramas, podendo chegar a 500 e até 510 gramas. Mas são casos emmarrados, galerinha. Existem criatórios que têm algumas aves com esse peso, mas é um pouco difícil de encontrar. Mas existe, galera. Outra diferença entre elas é a cor da plumagem. As codorna japonesas, que é essa daqui, pequenininha, está vendo? De cor marrom clara, está a plumagem dela, tonalidade de uma marrom mais clarinha. Já as codorna gigantes, ela tem a cor branca, parda, golden machúria, tibetã, tuchedo, flocos de neve. Existem aí várias opções de cores das codorna gigantes, galerinha. Você pode até achar uma codorna japonesa aí com outra coloração, como branca. Mas é muito difícil. Mas consegue achar e também não é puro sangue. É mestiça. Outro fato que acontece também é que as codornas japonesas são aquelas que você vai encontrar com maior frequência e maior facilidade nas casas de rações e nas casas de aves pecuárias. Em praticamente quase todas as cidades tem codorna japonesa, galerinha. E você só vai encontrar ela de maneira sexada. Só as codornas fêmeas. Pode até encontrar macho, mas é mais difícil. E uma das características é o espaço que a codorna japonesa ocupa. Você consegue colocar em uma criação de codorna japonesa até 50 aves por metro quadrado. Já as gigantes, você consegue colocar entre 30 e 35 aves. Lembrando, pessoal, que isso aí é uma média, ok? Através do tempo que a gente cria, do conhecimento, a gente sabe que comporta essa quantidade. Às vezes as pessoas acham que o espaço é muito apertado, mas para quem cria as aves, principalmente para o comércio, a codorna não precisa de grandes espaços. Quanto maior o espaço para a codorna andar, ela correr, pode ser pior a produção. Apesar que dessa forma aqui, como eu estou aqui filmando agora, você criando na sua casa, você vai deixar a codorna muito mais à vontade e ela pode até chocar os ovos. Às vezes a pessoa vê e fala, meu Deus, está parecendo uma lata de sardinha quando está em gaiola de bateria. Mas a criação de gaiola para o comércio é dessa forma mesmo. Não necessita de grande espaço, galerinha. Outra característica é o consumo de ração. A codorna japonesa, ela tem um consumo diário aí por ave entre 20 a 25 gramas por dia de ração. Já as codornas gigantes, ela tem um consumo diário de 30 a 35 gramas de ração, galerinha. Então a diferença é um pouquinho, não é tão grande, mas você criando aí bastante vai dar uma diferença legal. Espero que tenha te ajudado. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham tirado a conclusão e tenham agora decidido com qual codorna você quer criar, quer começar uma criação com a codorna gigante ou com a codorna japonesa. Peço para vocês que deixem aquele like abençoado. Peço para vocês também que deixem o seu comentário, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E até o próximo vídeo.